Os maiores desenvolvedores de jogos clássicos, Buraco, Kaka, Poker e tal, aí Dominó, então vai lá, vamos fazer um joguinho lá e vamos testar. E foi incrível, então vamos falar um pouquinho sobre números. A gente lançou o jogo, a gente conseguiu fazer esse jogo, na verdade, em papo de duas semanas, porque já tinha todo o engine em lua da regra da inteligência artificial, então foi fácil portar isso para HTML, JavaScript, Node.js, a gente fez multiplayer, foi o primeiro jogo multiplayer da plataforma, a gente está falando aqui de 20 desenvolvedores, a gente é um deles, quando eles lançaram, eles fizeram o soft launch, a gente teve um X lá, 20, 30 mil jogadores apenas, na primeira semana, e na outra semana, quando eles lançaram o global, a gente tinha 2 milhões de jogadores em menos de 20 dias. Foi muito legal ver o analítico, cada vez que a gente entrava, assim, caraca, um polio, muito tráfego, né? O Facebook é um gigante, tem muitos usuários, além disso, a plataforma Instant Games, por acaso, ela é Facebook que está desenvolvendo tudo mais. Mas quando a gente fala de HTML5, eu não sei se a patéia aqui é mais técnica, mais negócio, ou está tudo misturado. Mas quem não ouviu falar de HTML5 em 2005, vai dizer, em 2006, era para ser a alternativa ao flash. Acabou que está virando, levou 10 anos, né? Não funcionava direito nos celulares, ninguém acreditava que tudo ali ia funcionar legal, né? Mas hoje você olha, você tem muita tecnologia nos celulares que acelera o desenvolvimento para esse tipo de plataforma. Então, você vai jogar, é super rápida, tem uma latência mínima, tem áudio, tem... Quer dizer, hoje em dia não tem nem por que você fazer muito um jogo, a menos que você tenha... Claro, Unity é uma plataforma de desenvolvimento que exporta para inúmeros lugares, né? Então, não tem... Inclusive, o Unity vai acabar exportando HTML5 decentemente para mobile. É uma questão de tempo. Eles fazem alguma coisa, mas não funcionam tão bem. Então, assim, eu vejo como a revolução de jogos, a próxima revolução de jogos que está por vir. Então, acho que eu falei demais aqui já. Vou passar a palavra aqui para a Manda. Obrigada. Então, o Celeste a gente começou a fazer sem pensar no Switch, na verdade. A gente estava fazendo como o nosso processo mesmo, de jogo independente, super pessoal, assim. E... Nossa, isso vai fazer... Está mais de um ano já aqui, porque a gente achou que ia ser bem rapidinho. Mas, em alguns meses, a gente relança aqui. E quando foi conversado que ele ia sair para o Switch e tal, eu até... Foi uma surpresa, assim. Porque a Nintendo sempre foi muito chata com o third party, com o independente. É, que é o número independente. Então, eu não sei o que acordou neles essa noção de que... Sim, é legal, né, ser mais aberto para os dovedores menores e tal. Mas, o que rolou foi assim. O jogo já estava encaminhado, a gente já tinha bastante coisa. E não sei em qual evento que foi. Não sei se foi GDC, também tem sido a GDC. Que os meninos com quem a gente trabalha, que estão lá em Vancouver, o time é bem grande, né. Tem uma parte nossa aqui no Brasil, tem uma parte em Vancouver. E eles foram falar sobre o Towerfall, que é o nosso outro jogo. A gente começou um tempo atrás. Também vai sair, né. Então, era esse o assunto principal da reunião. O Towerfall, você dá para colocar no Switch. E aí, acabaram mostrando o Celeste também. Ah, também tem esse aqui e tal. E eles gostaram mais do Celeste. Que legal esse, né. Aí, no fim, a gente nem sabia se tinha rolado ou não o Towerfall. Falaram, mas os caras pararam de responder. Não sei se vai rolar, mas... Aí, a Nintendo postou um... Fez um tweet, assim. Ah, próximos jogos do Switch, hein. Aí, tem um novo Towerfall bem pequenininho, assim. Então, eu acho que vai, né. É muito estranho, assim, a comunicação. Mas, está indo. E eu posso, acho que, começar a mostrar a apresentaçãozinha que eu fiz. Só para contextualizar melhor. Aqui tem o meu contato, meu Twitter e e-mail, se alguém quiser depois falar comigo. Esse é o Towerfall, né, que a gente lançou uns anos atrás. Eu e o Pedro, antes de tudo, fizemos o Valdez Samuel. Esse, sim, dá para considerar inteiro, brasileiro, inteiro de voz. Foi no que começou tudo, assim. Aí, a gente começou a fazer o SkyTorne, que é tipo uma metade de voz. Ele é bem grande. Meio... Bem esquizofrênico, assim. Não é maravilhoso. Então, a gente teve que parar ele por causa do Celeste, né. Porque a gente começou a fazer o Celeste. A gente achou que ia ser bem rapidinho. Quando a gente viu, o negócio estava gigantesco. A gente falou, bom, espero. Depois que acabar, a gente volta para o SkyTorne. E o Celeste é que nem vocês viram no vídeo. Ele é uma plataforma bem old school, assim. Bem simples até de aprender. O conteúdo dele é bem tranquilo. Mas ele chega numa dificuldade meio absurda. E o que eu acho interessante do level design dele é que... Se você gosta de jogo difícil, você vai ter um prato cheio, assim. Você consegue fazer 100% do jogo, você... Mas eu consigo jogar. E eu não sou muito boa com esse tipo de jogo. Mas o básico dele, eu consigo. Aqui, esse gifzinho, só para mostrar antes e depois da gente entrar com a arte do Pedro, né. Que é o... O cenário e tal. E a minha parte acabou sendo mais focada nos personagens. Eu escrevo já, eu faço essas animações de portretes. Eu crio os personagens também. Aqui, quando a gente decidiu manter a interface em alta resolução, ao invés de pixel art. E ele é muito focado na historinha, assim. Toda hora se encontram os personagens, e é toda essa jornada pessoal do personagem. Por que ela faz com a luna montanha? É difícil pra caramba. E isso acaba transmitindo a minha própria mecânica do jogo. Ela morre muito mesmo. Nossa senhora, a gente começou com um joguete de 300, com as mortes no livro. E esses morangos são opcionais. Então, isso que eu estava falando. Se a pessoa quer mais um desafio, ela vai procurar todas as coisas que tem para fazer. E, nossa, ela vai morrer muito mesmo. Aqui, é a terceira fase. Cada um desses quadradinhos a gente considera uma fase. Um level. Então, está bem grande. A gente, por muito tempo, achou que o jogo ia ter no total 200 levels. E ele está com quase 600 no momento. Então, a gente até estava conversando com o time esses dias sobre como que ele cresceu. E como que é importante deixar crescer também, né? Assim, você tem que saber como parar. É uma dúvida bem grandinha, exatamente. Está com quase 600. E ele tem toda uma parte secreta também de você abrir e querer fazer... Enfim... Você não precisa fazer todos esses levels para virar o jogo. E, aqui, eu separei umas fotos do Switch, caso alguém não conhecesse. Ele foi lançado em março desse ano. É o videogame mais bonitinho que eu já vi. Parece um cachorrinho. E o lance dele é que ele é muito flexível, né? Você pode jogar como se ele fosse um portátil. Aí, você pode tirar os controlezinhos dos lados dele e montar o controle para jogar para ele na TV ou não. Ele pode ser só a telinha. Você faz o que você quisesse. E, aqui, um cartuchinho do Zelda, né? Porque em Nioh, ele realmente tem um gosto ruim. Eu lembrei. É a marca. Tem gosto do Dorflex. É o que eu... Mas o Celeste não vai sair físico, eu acho. Não sei. Não tenho certeza. Por enquanto, a gente está só falando sobre entrar na loja virtual mesmo. Ah, desculpa. Como é que falta mesmo? Eu não sabia que esse vídeo ia rolar. Está bem ruim a resolução, porque eu peguei no Twitter. Mas é o Celeste rodando no Switch. E combinou muito, assim. Ficou muito gostosinho de jogar. Ficou perfeito. Aqui é a lojinha virtual, né? Hoje em dia, ela está um pouco melhor. Dá para ver ali recent releases, bestsellers, coming soon. Mas teve uma época que era só recent e coming soon. O que vai sair e o que... Era muito esquisito, assim. E até agora eu não adaptei muito com ela. Esse é um tweet que foi feito em maio. O cara falou... E aí, galera? Quem quer mandar o jogo aí para o Switch e tal? Esse cara, eu acho que ele está sendo responsável por essas negociações para third parties e indies. E, nossa, ele saiu rodando tudo. E aqui é o Celeste sendo exposto em uma partezinha da Nintendo que teve na... Não sei quem é o evento que foi. Não foi GDC. Acho que foi Pax. Não foi na GDC, sim. Esse aqui foi no GDC. Mas a gente estava no GDC. Eu fui. Ah, você foi? É que eu estava doente, né? No hotel, eu morrei. Verdade. Verdade. Ali no meu desenho, ali no banner. Eu acho que eu teria desmaiado se eu visse isso ouvido de qualquer maneira. Então, foi bom o tempo. E é isso, assim. Só para explicar por cima. Então, e uma coisa que aconteceu foi que, assim, a gente queria muito... Quando a Nintendo mandou um e-mail para o Matt, que é o diretor do jogo, que está lá em Vancouver, a ideia era ter lançado o Celeste junto com o Switch para poder aproveitar essa janela da plataforma, não ter nada. O Switch saiu com relativamente poucos games, né? Exatamente. Uma janela fantástica, né? Não tinha nada. Então, assim, ia ter mostro jogo lá e mais meia dúzia de jogo de Neo Geo, que eles ficam relançando. A gente não sei porquê. E teria sido ótimo. Mas, como teve toda essa coisa dele crescer muito, a gente tem isso já desde o Towerfall. De não querer terminar e lançar, sabe, na afobação. A gente quer deixar muito polido, muito redondinho. Então, ele foi arrastando. Mas, com o Towerfall, na época, a gente lançou para o Uia, que não tinha absolutamente nada. E aí, para o PlayStation 4 também. Acho que foi, sei lá, dois meses ou três meses depois que o PlayStation 4 tinha saído. Então, foi muito bom, sabe, ter aproveitado essa coisa da plataforma nova, que a pessoa compra e não tem muito o que jogar. E aí, com o Celeste, pelo que a gente está vendo, se a gente conseguir acabar esse ano e lançar em dezembro, sabe, junto com um monte de coisas... Logo depois do mar, né? É, logo depois do mar, sabe, é meio suicídio, assim. Então, por favor, vamos acalmar. A gente ficou muito exorgiado que a Nintendo deu esse apoio, essa confiança de tipo, olha, vamos lançar o jogo de vocês com o jogo de lançamento do console e tal. Mas, dessa vez, não vai rolar. E agora a gente vai ver como é que isso vai influenciar, né? Vendo, se as pessoas vão até notar que o nosso jogo está lá, ou se vai ser diferente. Muito legal. Ah, não precisa. Então, como a gente chegou no Apple Watch, o Letroca já existia, então faz tempo, já era um jogo bem querido, assim. Até na web ele ficou por 10 anos sem atualização, todo dia tinha milhares de pessoas jogando, né? Ele tem um conteúdo bem cuidado, feito à mão. Então, é um jogo que acho que a Apple já tinha um certo carinho, porque eles gostam, né? Tem uma interface gostosa, jogada, delicada. E partiu deles, então, esse convite, esse incentivo da gente experimentar fazer ele para o Apple Watch. Eu acho que cada vez que faz uma nova plataforma, dá um certo receio, porque, justamente, né? Será que vai ficar bom, ainda mais com o relógio, né? Não tinha jogo para o Apple Watch, foi logo durante o lançamento, né? E também partiu da gente querer fazer uma coisa, explorar, né? Então, a gente ficou vamos no banco, porque requer um investimento razoável, né? Para fazer, porque não é uma plataforma que se fará como celular, free to play, você precisa de muita gente jogando, né? Relógio não é muita gente que tem. Então, a gente sabia que, do ponto de vista financeiro, talvez não fosse... E a gente ficou, vamos, não vamos, todo mundo com muita vontade, né? Desenvolvedores, né? Todo mundo querendo fazer. A gente acabou fazendo, topando, né? O desafio foi um investimento, teve até viagem que a gente teve que fazer. Mas é isso, a gente, enfim... Posso emendar um pouco, eu acho, no nosso próximo assunto? E, não sei, desafios, né? A gente falou um pouco? Sim, com certeza. Então, os desafios aí foram muitos, né? O bom do Letroca é que ele tem um banco de dados que, independente da plataforma, ele é o mesmo. Então, você interage de forma diferente, mas na sua cabeça o jogo é o mesmo que está acontecendo, né? Você está ali, ele é um jogo de palavras, de anagrama, você tem que formar palavras com as letras que são dadas, né? Então, ele funcionou até no relógio, digamos, né? Que é uma plataforma que não é propriamente feita para jogos. A gente teve muitos desafios técnicos, então, no início, o jogo também foi um sprint, assim, super rápido. A gente tinha duas semanas para fazer uma primeira versão e depois uma semana para finalizar, daí com o apoio de todo um time que estava desenvolvendo o próprio relógio, né? Então, nas primeiras duas semanas a gente não teve o hardware, diferente da Apple TV, que a gente já recebeu um hardware de desenvolvendo logo no começo, a gente desenvolveu o relógio sem o app primeiro, sem o hardware, então... Só no emulador, gente? Só no emulador, só no simulador, exatamente, o software beta, só no simulador. E treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. A gente rodou no hardware real, né? E a Paula, que é a nossa designer que trabalhou no jogo, você vê ela andando com o relógio de papel, que ela fez mais ou menos no tamanho que ela achava que era, né? Então, ela ficava assim, será que vai dar para ver, será que não vai dar? E erramos, feio. Na hora que a gente colocou no relógio de verdade, teve que ter um monte de redesign. Só para contextualizar, Jair, isso foi antes do Apple Watch ser lançado? Antes do Apple Watch, é, o Apple Watch foi lançado em 2015. A gente até já está entrando, então já está emendando o próximo assunto, porque a gente sempre tem essa dúvida, né? Quando você está trabalhando com uma tecnologia nova, uma plataforma nova, essa questão do acesso antecipado da tecnologia. Então, vocês fizeram isso antes do Apple Watch ser lançado? Antes do Apple Watch, é, exatamente. Tinha algumas empresas trabalhando, né? Para ter uma loja de lançamento do Apple Watch, com alguns produtos, e daí nós fomos uma delas, né? Então, teve esse desafio de não ter o hardware, foi um desafio bem grande, depois o desafio de design também, a gente fez então, foi reduzindo o jogo, o jogo a gente achava que era minimalista, que tinha pouca coisa, daí não é, né? Tem que caber no relógio, então tira o menu, tira, enfim, a gente, hoje o jogo do relógio, de início a gente falou, vai ser um splash screen, dois botões para escolher o game mode e cai no jogo. Não, tira a splash screen, não pode ter a splash screen. Daí, tira o menu também. Então, hoje você abre o jogo e você já está jogando, porque é perfil de interação com esse tipo de device, né? Interações bem rápidas, então não tem tempo para menu, nada, ele tem alguns recursos, fast touch, para você mudar a game mode e tal. Mas ele, a gente jogou muito, até quando chegou o hardware, a gente falou, bom, o jogo já está ao mínimo, só que daí ficou tudo pequeno, então tira mais coisa, tira fundo, tira a moldura das coisas, tira todas as, foi reduzindo, reduzindo, mas ainda assim a gente conseguiu manter o espírito do jogo, a animação, o visual, né? Até trabalho de ícone para o relógio, ele tem que ser super simplificado, então a gente fez esse trabalho também, um ícone que remete à versão do iPhone, deu super certo, é como mostrou o nosso trabalho de terminar WWDC, então foi super bacana. Mas foi um desafio bem grande, desenvolver para uma coisa nova, né? Até em relação a isso, já é uma dúvida, vocês tiveram apoio da Apple nessas, por exemplo, nessas decisões de design, isso que foi? Tivemos, tivemos, tivemos apoio da Apple, eles são super fechados, cheios de contratos segredos, então não é um processo que você possa comentar muito, mas sim, foi muito legal até para conhecer isso e trabalhar com o pessoal que desenha o próprio produto, porque como era o lançamento, né? Então eles têm uma dinâmica para apoiar, né? Então foi feito isso. Do ponto de vista técnico também, outros desafios, e acho que para qualquer plataforma nova, eu imagino, né? Muda muito e você não tem, por exemplo, uma coisa que a gente está super acostumado é contar com a internet inteira para resolver problemas, né? Então a gente não adiantava... Faz Google, né? Não adiantava, não tem stack overflow, não tem fórum, não tem informação nenhuma, você tem uma documentação super pouco testada, bem feita, mas super pouco testada, e é isso, né? Então foi um desafio grande e daí a gente, na primeira versão do Apple Watch ele não processava nada no relógio, era tudo processado no telefone e o relógio era só como se fosse uma tela, uma tela, uma view, onde você via o jogo acontecer. Daí depois a gente fez a mudança para a versão WatchOS 2 no mesmo ano, então de novo, né? Ah, não vamos, vamos, fomos, fizemos. E daí eles abriram muito o hardware, foi bem legal, porque daí eles deram acesso a todos os sensores, então a gente pôde usar essa coroa do relógio para embaralhar letra, vibração, ele funciona agora sem o celular, direto no Wi-Fi, né? Então a gente também fizemos um modo de jogo com acesso aos batimentos cardíacos, então o tempo do jogo depende do seu ritmo cardíaco, enfim. Todo tipo de experiência a gente fez. Ficar nervoso não ganha mais, né? Ficar nervoso não ganhou. Ficar nervoso já é, perdeu. Exatamente. Então é uma coisa que foi muito legal, a equipe inteira se envolver, né? Muito bacana. Vou até então agora, até voltar as perguntas e dar para cá, porque eu acho que tem uma pergunta, amor, que eu acho que talvez todo mundo aqui queira fazer, né? E aí, acesso a kit de desenvolvimento e tudo mais, porque para comprar um suíte de consumidor já é difícil. Pois é, então, quando a gente ficou, quando eles conversaram com o pessoal, o pessoal de MyCube conversou com o pessoal da Nintendo, eles já enviaram o deck kit. Mas você acha que o fato deles estarem no Canadá facilitou? Talvez se fosse para o Brasil seria mais difícil. Eu acho que se o grupo inteiro estivesse aqui, isso eu vejo acontecer muito, assim, jogos muito legais sendo feitos aqui. E aí ninguém vê. Porque toda essa comunicação se dá nos eventos, né? E para eles é muito fácil. Ah, pega o carro e vai ter essa lá para a Sierra, para mim, sabe, o evento da Valve, aí tem GDC, tem PECS, tem de tudo, assim. E a gente até tenta ir, no domínio de voz vai, acho que GDC a gente está indo em todas, ah, vai para o PECS, tal, mas é um negócio muito, muito raro, assim. Aí faz várias reuniões, conversa. O Pedro até, ele começou a falar Square, uns dois anos atrás, sobre o SkyTor, de talvez sair por ele, assim, tipo, por algumas coisas loucas, assim. E a gente fala, nossa, ainda bem que a gente pôde vir esse ano, porque encontrou tal pessoa em tal jantar que conhece tal pessoa, sabe? A sensação que dá que é onde todas as coisas acontecem, né? É, eu lembro uma vez, acho que faz uns três anos isso, talvez um pouco menos, que a gente foi procurar o formulário da Nintendo para poder pedir dev kit. E aí preenchia tudo, falava, não, a gente pode ser uma empresa, assim, aí, tá bom, tem que ter um escritório que é só seu, pode compartilhar com outro, não sei o quê. Aí chegava no final, ah, e onde você está localizado? Brasil. Ah, não, desculpa. Para o Brasil a gente não anda, sabe? É frustrante demais, né? Não, a gente está, sabe, fazendo um negócio de qualidade e tal, mas tem esse bloqueio que sempre fica de mãos atadas, assim. Então, foi questão mesmo deles estarem lá na hora certa para o professor, para conversar com a pessoa certa e tudo, né? E até com o Tarapol no PS4 também, assim, é um pessoal muito legal que a gente está lidando, uns caras muito gente boa, assim, que eram focados em conversar com o desenvolvedorinho, só que eles focavam só na América do Sul, são outros caras, é outra coisa. Mas hoje, Amaro, o fato de vocês estarem durante o processo produtivo baseado aqui em São Paulo e o Matt lá em Vancouver, isso atrapalha ou tranquilo? Por enquanto isso é bem tranquilo, assim, desde o Tarapol, lá em 2013, que a gente tem essa dinâmica, todo mundo tem um horário muito zoado, assim, de dormir 8 horas da manhã, acordar 3 da tarde. Normal, somos game devs, né? Normal, né? É, fica um negócio que o time zone não atrapalha tanto, fica todo mundo online o tempo inteiro, né, celulares, né, e tal. E aí, por enquanto, tem sido isso, assim, tanto o SkyTone quanto o Celeste são com parceria, Miniboss e MatchMixGames, que é a empresa do Match, mas a gente tem conversado sobre fazer uma coisa nova que, sabe, não é nem outra, uma coisa nova que é esse grupo aqui, porque tem que dar tudo certo, né? Faz todo sentido. Daniel, no caso de vocês, vocês também começaram a desenvolver, antes até da plataforma pública e tudo mais, vocês também tiveram dificuldade, acesso, apesar de no caso do Facebook ser mais software, mas o Facebook evolui muito rápido, né, às vezes tá difícil de acompanhar a documentação do desenvolvimento do Facebook. O Facebook costuma mudar a API a cada 3 meses, né? Acho que eles fazem isso de propósito. A gente já melhorou um pouco. Acho que não é, porque a natureza de web, ela é muito dinâmica, né, então muda muito sempre. Mas acho que o maior desafio mesmo é comercial, é relacionamento, parceria. Porque, assim, quando eles lançaram a plataforma, a ideia era fazer jogos arcade, onde você jogava o que estava lá no score, então você tinha que ter uma maneira de dizer qual era o score que o cara atingiu. Aí ele lançava um desafio para o amigo, aí o amigo recebia aquilo ali e jogava. Aí ele tem um ranking, que é o ranking com os amigos. Então, assim, a API era muito restrita a um tipo de jogo. Então, assim, é de imaginar que a plataforma em São Paulo, ela funciona tanto no Messenger, né, no aplicativo do Messenger, tanto no aplicativo do Facebook e na web também. Então, se você for lá no aplicativo do Facebook, você vai encontrar isso naquele menu, naquele hamburguêsinho que tem, você vai encontrar lá em São Paulo. E no Messenger, eles já mudaram isso agora, colocaram, assim, um super destaque, assim, embaixo, assim, tem uma mídia de jogos, que eles chamam de Game Hub. Então, assim, eles estão evoluindo a plataforma. Quando a gente falou, cara, a gente tem um jogo, um jogo multiplayer, o nosso desafio foi, claro, técnico, qual é a linguagem, JavaScript, qual é o React que a gente usa. Eu nem sei direito do MoonShine para fazer o Lua, sei lá, uns troços assim. Mas JavaScript, Lua, nada disso aí é novidade para ninguém. Não é difícil do ponto de vista técnico. É muito mais, assim, como que a API está disponibilizada, a questão de privacidade, que eles estão, está tudo sempre proibido. Então, eu não posso fazer um jogo síncrono de dominó ou de pirata, essa coisa com alguém naquele momento, porque... Ah, mas se o desenvolvedor transmitir um dado que é privado, então é tudo muito fechado. Mas a gente tem um jeito de conseguir guardar o Tolkien na sessão, no servidor, aí fizemos um jogo multiplayer, aí até o... Foi até um engraçado, porque um dos desenvolvedores lá, um estúdio lá, quando a gente foi lá agora em Facebook, em abril, acho que foi na GDC, se não me engano, alguém comentou com o nosso desenvolvedor líder lá, falou assim, mas vem cá, isso é meio fake, esse multiplayer, mas vocês fizeram isso, sabe? Mas é que entra a criatividade do brasileiro. É, não, nesse sentido a gente é bem criativo, e consegue fazer umas coisas, assim, inacreditáveis, que nem eles acreditam. Então, assim, acho que a questão mesmo de parceria, e o principal desafio mesmo é o investimento que você faz, se a plataforma é realmente uma plataforma que vai valer a pena. Sem dúvida. Então, assim, eu já respondo isso logo, assim, mesmo que a plataforma em si do Facebook não dê certo, né, que eu acho, vamos dizer, a gente não sabe, eu consigo pegar esse jogo e colocar e o dar nativo. Crio lá um web view, um foto nativo, a gente já tem todos os SDKs, tem um esqueleto de app, com todos os analytics, trackers e tudo, o Ads, né, o Smart Ads que a gente tem. Então, eu consigo usar essa tecnologia de qualquer maneira, querendo, dando certo ou não. Mas, independente disso, claro que o jogo HTML é cross-platform, naturalmente, então você consegue jogar em um monte de tipos de dispositivos e plataformas diferentes. E tem uma miríade de canais de distribuição, porque, por exemplo, os messages todos do Oriente, Ásia, Kik, Kakao, Lime e o outro, praticamente, planeta, que é a China, né, que deu WeChat, QQ, que a gente não consegue entrar nunca nesse mercado, que é difícil, mas lá tem também, então, assim, se você consegue um publisher, você já está com uma tecnologia que vai, vamos dizer assim, combater esse duopólio, sabe, App Store e Google Play. Que hoje a gente tem uma espécie de mobile, né, a gente tem, ó, você coloca Google Play com Android, você bota para App Store. No HTML não, é cross-platforma, é um desenvolvimento só, com inúmeros canais de distribuição, e essa que é a grande graça, né. Na verdade, lá o desafio é o contrário, que são, aqui você tem poucas opções, e lá você tem opções demais, na verdade, gerenciais e... É, e os negócios estão sendo construídos, né, os portais, as suas sessões de jogos, os messages, estão sendo desenvolvidos, mas com o tempo, com certeza, vai ter um monte por aí. Muito bacana, a gente está faltando pouco menos de 10 minutos, então eu vou abrir já para as perguntas de vocês, por favor, quem quiser levantar, levante a mão. Tem, a gente tem microfone para levar lá, gente? Como que? Só para poder sair na gravação direitinho? Não? Então eu levo lá, não tem problema não. Vamos lá. Por favor, nome e perigo. Valendo! Bom dia, eu sou o Luiz. Amora, como que você... Qual o software que você usou para desenvolver para o Switch? Foi a Rainline 4? Então, o pessoal está desenvolvendo engenharia própria, né, é monocoque, chama. E o port em si está sendo feito por uma outra pessoa, por uma outra equipe. Eu sei que o Switch, ele é bem mais acessível do que os outros consoles da Nintendo. A OpenGL dá para cortar para ver bem mais tranquilo do que antes, que era o inferno. Mas o port em si está sendo feito por uma terceira pessoa, uma terceira empresa, que foi a mesma que fez com o port do Towerfall. Estou fazendo monogame. Estou fazendo monogame. Estou fazendo monogame? Eu acho que o port em si está sendo feito por um port em si, mas também vou adaptar para os outros. Vocês estão fazendo o trabalho com o pessoal do Canadá e aqui vocês têm a sua sede aqui. Nunca surgiu uma ideia de mover vocês todos e ficarem o mesmo time lá no Canadá mesmo, coisa assim. Então a gente sempre conversa sobre isso, porque toda vez que a gente vai para lá, por causa de um evento ou alguma coisa assim, é um choque de realidade, de ver tanta gente produzindo tanta coisa legal e a velocidade que vai também ao trabalho quando a gente está junto com eles na mesma sala, por mais que a nossa dinâmica esteja funcionando do jeito que está agora, quando a gente está lá, é uma coisa absurda, assim. É muito bom, é muito rápido. Então é uma coisa que a gente considera sempre, talvez ir para lá e ter uma empresinha mesmo, um escritório da empresa que seria todos nós juntos. Mas é difícil, assim, pegar e abrir mão de tudo que a gente tem aqui. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de poder ver o que as pessoas estão fazendo aqui no Brasil, poder vir nos eventos do Brasil e ter esse conforto, né, de... Pô, você está aqui e aí tudo que a gente recebe é mil dólares, sabe? Tudo acaba valendo mais do que seria se estivesse recebendo em real. E é muito... a ideia de simplesmente deixar tudo para trás e começar meio que do zero lá, uma realidade totalmente diferente, eu acho que é uma coisa bem pesada. Mas a ideia faz muito sentido e talvez acabe rolando em um ano ou dois, talvez a gente acabe experimentando fazer isso. Eu queria falar também um pouquinho, porque eu achei interessante a pergunta. Esse mês mesmo, eu fui eu, meu financeiro e meu sócio mais técnico, a gente foi para o Canadá. Visitamos Vancouver, Toronto e Montreal. Justamente conversando com o consulado, conversando com esses institutos que ajudam, essas associações. Estúdios, a gente conheceu um desenvolvedor da FIDU, da Electronic Arts, que faz o FIFA Soccer. A gente conheceu um cara que também é um concorrente nosso, que fez o Smoking Guns, que fez o Solitaire para o Windows. A gente conheceu uma produtora, quem produz lá em Montreal, até o Jason, a gente recebeu muito bem lá. Assim, a nossa ideia é produzir jogo no Canadá. Aí, por quê? Ah, mas é mais caro? Não, é mais barato. Porque o governo canadense, todas as províncias têm incentivo na folha de pagamento. Então, assim, a gente consegue, por exemplo, em Visual Effects 3D, coisa e tal, na Bíblia Escolômica, Vancouver, na cidade de Vancouver, 75% de desconto na folha de pagamento do salário do sujeito. 75%. Em Quebec, eu estou falando de 37,5% para desenvolvedor. E se você for considerar o custo de vida, o dólar canadense já é mais barato do que o dólar americano. Visto, a questão de visto é muito mais fácil. Saiu por acaso, eu estava conversando com o advogado lá, eles falavam assim, cara, há duas horas atrás saiu uma lei que é o seguinte, se você quer montar a empresa, você vai ali na borda lá de Seattle, ou se você quiser, vai devagar. Por um semaninha, você já tem um visto de um ano extensivo para mais seis, se você for um executivo ou algum funcionário chato. Então, assim, eu, a Gazeus, tenho interesse em abrir uma unidade de negócio no Canadá, desenvolver jogos da GTML, sim. Acho que é interessante, sim. Pelo menos para o nosso mercado, Estados Unidos, países de inglesa são muito importantes, né? E no nosso caso, os jogos que a gente tem hoje, eles têm muito conteúdo. Então, a gente tem hoje, sim, equipe de conteúdo espalhada, porque a gente tem pessoas nativas de cada lugar, né? Então, isso a gente trabalha com pessoas de fora, apesar da empresa ser aqui do Brasil. A gente, recentemente, abriu um escritório em Miami. Então, tem questões operacionais também, porque você paga... Quando você está contratando serviços de lá, faz muita diferença você não pagar daqui, que tem de sobretaxas impostos, né? Então, faz bastante sentido também você ter uma operação lá. E hoje, então, a gente está começando, tem marketing, tem alguma coisa já em Miami. Mas é isso, conforme a necessidade, assim, a gente... Obrigado. Para agora, o dev kit da Nintendo, quando chegou no Canadá, teve algum custo? Ou ele foi que veio o IGX Box? Desculpa, eu não sei de onde está vindo, só não sei para onde eu olho. Ah, achei. Quem sabe, foi tudo gratuitos, assim. Não mencionaram nada de... Porque foi convite de um recinto da Nintendo, né? Eles ficaram interessados no jogo, então... Eles já mandaram o dev kit, mas só para eles, não. Mandaram para a gente. Posso complementar? Só complementando, geralmente, esse tipo de dev kit, salvo raríssimas exceções, eles são empréstimos, são incomodados. Então, na verdade, seja Xbox, seja 4, seja Switch, você recebe o kit sem nenhum custo, a não ser que ele caia na nossa fantástica receita e ele caia em uma zona nebulosa. Houve outro painel, inclusive, acho que já aconteceu, né? Com o Orlando, se não me engano, não lembro agora de timings, mas falando justamente sobre isso, o que acontece quando um kit cai na alfândega. Mas, naturalmente, você receberia esse kit sem nenhum tipo de custo. Marcelo Antônio. Como a plataforma para a qual o jogo está desenvolvido afeta a geabilidade? Por exemplo, é convencer de fazer um jogo complexo com o Zelda para o Apple Watch, aproveitar o fato de que o Switch tem dois controles que é embotido para fazer jogos com a opção de multiplayer? Desculpa, para todo mundo? Sim. Eu não sei se... Assim, eu acho um pouco arriscado você considerar só a plataforma, né? Para poder jogar. Ah, essa plataforma aqui, dá para fazer e tal. E aí o jogo vai funcionar só para ela. Eu acho que uma grande empresa que tem tempo para arriscar, às vezes tem um time separado só para a inovação e tal, talvez tenha sentido, mas... No nosso caso, sempre foi muito mais inteligente, talvez, fazer um... A gente é muito tradicional, assim, um joguinho, começo, meio e fim, para contar uma historinha, não sei o que, esse vai se divertir. A gente nunca considerou muito o público-alvo, a gente tem que aproveitar essa janela de lançamento desse... e a gente não tem organização para isso, a gente não tem experiência com isso. Então, geralmente, começa como um jogo de PC, Steam. E aí o que vier junto e se interessar é bônus. Mas acho que vocês vão saber o que falar melhor aqui, né? Não, no caso do Apple Watch, obviamente, ele é uma plataforma muito diferente, né? Então, a gente até explorou ele ao máximo, né? Foi surpreendendo, não surpreendendo, surpreendendo bastante gente que estava relacionada ao produto, com o que deu para fazer no produto. Mas não, não vai fazer, imagina, um Zelda ou nada. Então, o conceito do jogo já existia fora de qualquer plataforma e a gente, por sorte, e até por isso que a gente recebeu esse convite, era um jogo que dava para adaptar uma interface mínima, interações rápidas, né? Mas ela é super limitada. Tem alguns outros jogos legais, acho que eram jogos de texto até, mas ele foi usado muito mais para companion apps, né? Que chama, que você tem o seu jogo e ele tem algum feature, alguma coisa que você... que acontece aqui. Principalmente notificações de jogada ou unlock de alguma coisa, mas como plataforma de jogo, ele tem as suas limitações. O seu jogo tem que se encaixar mesmo a ele para funcionar, né? É, sem estender muito que já acabou o tempo, você diria o seguinte, uma plataforma nova vai te dar ferramentas, te dar possibilidade, te dar ideias, te fazer coisas legais. Acho que é uma coisa só. Você tem que pensar no jogo e na plataforma coloca uma coisa só. De que maneira esse jogo pode ser legal aqui? E não lá, vou adaptar o Zelda, não é boa, acho. Que é um exemplo, até um pouco esdrúxulo, mas talvez até tenha alguma ideia interessante, mas eu acho difícil. Acho que é uma coisa só, né? Isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aos panoristas. Espero que tenha sido útil. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.